Bom dia, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal, tá bom, gente? Gente, hoje eu vou estar aqui lavando os forros de cama que chegou água e eu já estou aqui enchendo o tanquinho e vou mostrar para vocês, tá bom, gente? Já deixa bastante like, tá bom, gente? Que vai estar me ajudando bastante. Quem não for inscrito, se inscreve, já ativa o sininho de notificação. E é isso, vamos para o seu vídeo. E olha, gente, aqui já está o lençol que eu vou estar lavando. Eu vou colocar no tanquinho e mostro para vocês, tá bom, gente? Ó, gente, eu já estou aqui colocando a água no tanquinho para lavar o lençol. Chegou água e o lençol está todo sujo, mas está precisando de lavar. Eu estou enchendo aqui para lavar. Bom, gente, eu vou colocar aqui o sabão. Já coloquei uma quantidadezinha boa e agora eu vou estar colocando o lençol. Vou ligar primeiro o tanquinho para colocar o lençol, tá bom, gente? Já liguei, tá bom, gente? Olha aqui, ó. Liguei. E agora eu vou... Quer dizer, botei a tomada, né, gente? Aí agora eu vou estar ligando aqui. A avô está colocando o lençol. E eu estou sem tripé, gente. Aí tem que ser na mão mesmo. Oi. Oi, vai já, viu? Deixa eu botar aqui a roupa para lavar. Colocando. Quando eu terminar de colocar aí eu mostro para vocês, tá bom, gente? Eu já coloquei, tá bom, gente? Aí eu vou uspando. Quer dizer, eu venho só todos aqui e está batendo. Aí está fazendo um barulho em que ele está com defeito. E é isso. Quando eu terminar eu mostro para vocês. Eu volto aqui e mostro para vocês. Aproveitando que os panos estão lá batendo, né? Lavando. Aí eu vou tomar um cafezinho. Eu também. Você também, Davi? Uhum. E esse barulho é o tanquinho. Né, Davi? E o negócio aqui da garrafa, gente, ó. Que bota aqui que tampa quebrou. Ficou só com essa tampa aqui. Eu vou... Colocar a água no do Davi. Vai esfriar. Colocar no da Isabelle. Vai esfriar. E aqui tem uns pãozinhos. Quem gostou, doce? Olha aqui. Olha que espãozinho gostoso do jeito, ó. Docinho. Docinho com goiabada. Toma, Davi. Que delícia, né, Davi? Toma, gostosozinho. Quem não? Só tem desse daqui, ó. Só tem desse com goiabada. Toma, Davi. Toma, dá um bomол. Tchau, vamos lá. Tchau, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.